Olá, amantes de jardinagem! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das violetas e descobrir um método simples e econômico para fazer mudas a partir das folhas. Isso mesmo, sem gastar nada! Então, pegue papel e caneta, pois você vai querer anotar todas as dicas. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Agora, vamos às violetas! Vamos lá, pessoal! O primeiro passo é escolher uma folha saudável de sua violeta. Certifique-se de que não haja pragas ou danos na folha que você escolher. Com muito cuidado, retire a folha da violeta, certificando-se de cortar próximo ao caule. Essa será a base da nossa muda. Agora, escolha um recipiente com água e coloque a extremidade cortada da folha dentro. Certifique-se de que a parte cortada esteja totalmente submersa na água. Deixe o recipiente em um local com luz indireta e aguarde. Após algumas semanas, você começará a notar pequenas raízes se desenvolvendo. Quando as raízes atingirem um tamanho adequado, é hora de transplantar sua muda para um substrato leve e nutritivo. E aí está, pessoal! Fazer mudas de violetas a partir das folhas é fácil e não custa absolutamente nada. Além de economizar, você terá o prazer de ver suas próprias violetas se multiplicando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem seu like, compartilhem com seus amigos que também adoram plantas. E não se esqueçam de comentar suas experiências ou dúvidas. Um grande abraço verde e até o próximo vídeo. Cultivem com amor! Tchau! 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 Tchau!